Eu sou o Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E esse é mais um vídeo onde eu vou analisar os eventos que deverão ser formados, enviados ao E-Social na primeira fase. E esse vídeo vai falar sobre o evento S1010, que se refere à tabela de rubricas. E galera, esse é de longe o evento mais complexo do E-Social. Por quê? Porque nessa tabela você irá cadastrar todos os proventos e os descontos que compõem o recibo de pagamento do empregado. E você deverá informar também se eles são base de cálculo para INSS, Imposto de Renda e IFGTS. Então essa informação da base de cálculo tem que estar correta. Até porque é a partir dessas informações que o E-Social fará o cálculo do recolhimento da Previdência Social, ou seja, o cálculo do INSS. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vou pegar uma rubrica que é a rubrica mais comum. A rubrica salário. Eu vou ter que informar que o salário é um provento, que ele entra na base de cálculo para INSS, que ele entra na base de cálculo para FGTS, e que ele entra na base de cálculo para Imposto de Renda. Salário é fácil, mas vão ter alguns eventos que têm especificidades. Então, por exemplo, vão haver eventos que entram na base de cálculo para INSS, mas que não entram para FGTS. Então você tem que ficar atento para informar isso certo. Lembrando que após você enviar esse evento, você receberá um recibo comprovando que você fez o envio. Fique atento para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!